Bom dia, boa tarde a todos. E aí, como que vocês estão? Estão bem, meus anjos? Olha o Nordente. Eita! Passei batom até Nordente, hein? E aí, como que vocês estão? Olha o que eu vim mostrar pra vocês hoje. Não tá fácil a coisa. Vim mostrar pra vocês, tirei até o óculos pra poder mostrar. O que vocês acham que eu vim mostrar pra vocês? Vou mostrar. Vou mostrar. A minha feura aqui não é. Vou mostrar, vou mostrar. Vocês querem ver? Olha o dente, tá? Agora vai. Agora vai dar pra mostrar. É um. É dois. É três. E... É pobrema em cima de pobrema. Olha só como que tá isso aqui. Ah, não. Deus que me livre. Curiós! Doa aí um realzinho. Chama na caixa de mensagem e deixa aí. Fala, ó, Paula, eu quero te doar um real, dois reais, três reais, quatro reais. É mais fácil vocês me chamarem na caixa de mensagem do que eu ficar mandando mensagem pra todos. Porque o TikTok, às vezes, ele me bloqueia aqui, sabe? Ele me bloqueia aqui. Fico muito tempo sem poder falar com vocês. Daí, se vocês me chamam na caixa de mensagem, é mais fácil pra mim responder. Se você quiser doar um real, dois reais. Gente, me ajuda muito, realmente, esse valor, sabia? Vocês querem ver? Conta aqui o que vocês querem ver. Tchau, 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 tchau.